E aí galerinha, tudo certo? Minha vida de youtuber já está começando de manhã cedo, maluco. Professor Flamiciano de Geografia na área. Eu só quero gravar este vídeo complementar que fala sobre a distribuição da população no Brasil. Porque assim, em Geografia a gente estuda o espaço geográfico, correto? Então a gente quer entender o espaço geográfico. Como que ele é, por que ele é desse jeito, o que aconteceu com ele e tal. E quando a gente fala de população, a gente olha o mapa da densidade populacional do Brasil. E ele é assim, você vê que o Brasil tem a população concentrada. Aqui, já devo ter mostrado para vocês. Quanto mais escura a cor, mais habitantes por quilômetro quadrado tem no lugar. Então a população é mais concentrada naquele lugar. E você vê que as maiores concentrações populacionais do Brasil, elas ficam no litoral. Litoral do Brasil praticamente inteiro. Litoral do Brasil, sudeste, pega pesado aqui. E no sul? Só que no sul, de certa forma, meio espalhadinho. Tem várias cidadezinhas assim, mais ou menos bem povoadas. E aqui no sudeste, concentradaço em São Paulo e um pouco no Rio de Janeiro. Então você vê que sudeste pega muito forte ali a questão da concentração populacional. Tem bastante gente por ali, certo? Isso daqui é uma informação geográfica, certo? Distribuição da população. É uma parada que você usa para estudar o espaço geográfico. Tipo, você estudar o espaço geográfico de São Paulo, você tem que pensar que lá moram mais de 11 milhões de pessoas. Então, concentração populacional é uma parada muito importante para a geografia. Porque quanto mais gente tem naquele espaço geográfico, mais tudo vai acontecer ali. Maior vai ser a cidade, maior vai ser o uso de recursos, de energia elétrica, maior vai ser o uso de espaço, maior vai ser a quantidade de lixo produzido e por aí vai. Então tudo isso é muito importante. Agora a questão é, para a gente entender por que a população é distribuída dessa forma, a gente precisa da história da parada, certo? Por isso que geografia e história estão sempre andando juntas. Porque para você entender o espaço geográfico como ele é hoje, você precisa estudar a história desse espaço geográfico para saber como que ele chegou nesse ponto, ok? Qual foi a trajetória histórica que esse espaço geográfico passou para ele estar assim hoje. E essa é a ideia da aula de hoje. Só que assim, bem resumido, ok? Não é uma aula de história, é bem resumido. É só algumas informações que a gente tem que ter em mente para entender por que a população se concentra no litoral e no sudeste. Então vejamos. Bom, aqui a gente tem a linha do Tratado de Tordesilhas, isso é um mapa da economia do século XVI. Então o século XVI lá é 1500 e alguma coisa, certo? Logo após o descobrimento do Brasil, primeiro século depois do descobrimento do Brasil. Bom, o Tratado de Tordesilhas foi feito em 1494, se eu não me engano, entre Portugal e Espanha, né? E essa parte ficou para Portugal, vocês já devem ter ouvido falar dessa historinha. Então aí a gente já tem o primeiro motivo para a população se concentrar no litoral, o Tratado de Tordesilhas. O Tratado de Tordesilhas já deixava esse lado aqui para os portugueses, ok? Então pode ver, ó, as primeiras vilas fundadas no Brasil foram todas fundadas no litoral, ok? Por quê? Porque eles viam pelo mar, certo? Então os caras vêm lá da Europa, chegam aqui na costa, então as primeiras cidades que eles vão fazer vai ser justamente na costa do Brasil, no litoral. Então olha só, já estava São Paulo aqui, ó, porque já foi no século XVI, a Constituição de São Paulo, Salvador, tudo pelo litoral. Então os portugueses colonizaram do litoral para o interior. Eles foram do litoral para o interior, esse é o primeiro dado importante. Aí, claro, o segundo dado importante, esse mapa aqui, ele veio com midinho no cantinho aqui, mas eu deixei mesmo assim. O segundo dado importante é o seguinte, as atividades econômicas, perdão, que os portugueses desenvolveram no Brasil, também começaram no litoral. Por quê? Nas primeiras vilas que eles construíram no litoral, eles já começaram a produzir cana-de-açúcar, certo? E aí, as cidades que mais cresciam naquela época, aí século XVI, XVII, XVIII, eram as cidades de produção açucareira, certo? Então no litoral bombava, principalmente no litoral do Nordeste, que era onde mais se produzia açúcar, mas no Sudeste também. Então as vilas que mais cresceram foram ali, os lugares que mais cresceram em população foram tudo no litoral, na época da produção da cana-de-açúcar, certo? E não se esqueçam, antes da cana-de-açúcar, o que eles faziam no Brasil? Pau Brasil, que foi o que deu nome ao nosso país. E da onde que eles cortavam o pau-brasil? Da Mata Atlântica. E aonde que fica a Mata Atlântica? No litoral. Então eles cortaram o pau-brasil do litoral, fizeram as primeiras vilas no litoral, plantaram cana-de-açúcar no litoral. Aí depois eles foram para o interior aos poucos. No início, o que eles faziam no interior? Pecuária, né? Criavam gado. Só que essa carne que era produzida no interior do Brasil, nessas faixas em verde aqui, ó, Essa carne, ela era produzida para o próprio mercado interno. Então era para as próprias vilas portuguesas, não era para vender a carne para a Europa. O que eles mandavam para a Europa era a cana-de-açúcar. Aqui, eles produziam carne para o mercado interno, ok? Então esse interior aqui, ele não cresceu tanto, porque era a produção de gado, entende? Como é que uma cidade vai crescer e ter muita população produzindo gado? É complicado, ok? Aí tá, vamos ver que mais mapa eu tenho aqui interessante. Bom, aqui eu tenho bem certinho do Tratado de Tordesilhas. Aí vamos lembrar também dos bandeirantes, né? Que eram os caras que exploravam em busca de ouro, matavam os indígenas, né? Aprisionavam indígenas para fazê-los de escravos. Então eram conquistadores, entre aspas, mas derramavam muito sangue na sua conquista, né? E ajudaram a expandir o território da colônia portuguesa, certo? Mas sempre do litoral para o interior, porque a maior parte das paradas ficava no litoral. Vamos ver o que tem aqui, ó. Século XVII. No século XVII eles entraram pelo Rio Amazonas aqui. O que que eles faziam aqui? Puta, não tinha muita coisa para fazer, né, mano? Floresta amazônica gigantesca. Um monte de tribo indígena disputando território. Então eles não... Ah, pô, vamos produzir cana-de-açúcar aqui. Puta, não dá, é complicado. Já estavam produzindo no litoral. O que que eles faziam? Drogas do sertão. Eles extraíam coisas da floresta e levavam para a Europa, né? Então, sementes e temperos e não sei o que e tal. Eles extraíam... A gente pode chamar de especiarias, né? Especiarias. Extraiam especiarias da floresta amazônica e levavam para Portugal. Certo? Portugal não. Para a Europa como um todo. Então aqui não teve grandes vilarejos, tá ligado? Era um negócio de extrativismo. Então não cresceu muito a região norte ali. Não teve nada que chamasse população para criar grandes cidades. Então a parada continuou no litoral. Cana-de-açúcar. Onde estavam as maiores vilas e cidades. Ok? Século XVIII. Aí no século XVIII a gente vai ter mais expansão. A pecuária já vai adentrando outros territórios e tal. Só que o que vai acontecer no século XVIII, assim, de mais importante, é o início do ciclo do ouro. Quando eles descobrem ouro em Minas Gerais, Mato Grosso. O ouro foi a primeira grande atividade econômica que aconteceu no interior. Que não foi no litoral. Ok? O ouro... Grande parte do ouro no Brasil foi descoberto na região de Minas Gerais. Por isso que tem esse nome hoje. E aí sim levou a crescer grandes cidades no interior do Brasil. Mas é um interior aqui sim, mais ou menos. É um interior lá para dentro mesmo. Interior aqui assim. Então foi a primeira atividade que chamou a população para o interior. Só que a cana-de-açúcar continuou sendo produzida. Aqui o mapa também mostra a produção de algodão aqui no litoral do Nordeste. Então continua no litoral a parada. Pode ver. A maior parte das cidades fica onde? No litoral. Olha o tanto de cidade que tem aqui no litoral. E olha o tanto de cidade que tem no interior. Tem uma aqui, uma aqui, outra aqui, outra aqui. Quatro, cinco. Poucas, né? Poucas. O litoral continua sendo a grande moral da parada. Certo? Século XVIII é aquele mesmo mapa ali. Não sei se vocês perceberam. Mas é o mesmo. Mas eu coloquei esse daqui porque ele tem esse outro mapinha aqui do lado que é do século XIX. Então no século XIX o que que rola no Brasil? Café. A grande atividade econômica do momento é o café. É claro, tem muitas outras, né? A pecuária continua crescendo bastante. Mas o café é o motor da economia do Brasil. E aonde o café é plantado? No Sudeste, né? E aí vai ter todo aquele rolê de imigração, né? Até o italiano, o japonês veio plantar café no Brasil. Tudo aonde? Aqui no Sudeste. Certo? E aí ali a região de São Paulo vai crescer muito durante esse ciclo do café. E aí a gente já tá no século XIX, mano. Século XIX. Ok? Tudo bem. E aí depois do café o que que vai se desenvolver no Brasil como uma atividade econômica importante? A indústria. Só que aí já no século XX, beleza? A partir de 1930, 1940, principalmente 1950. Aí eu encontrei esse mapa aqui das maiores concentrações industriais do Brasil. Tipos de indústria, né? Mas não é nosso foco agora ficar vendo cada tipo de cada indústria. Só quero mostrar pra vocês aonde que tem mais indústria. Adivinha? Sudeste. Tem um número considerável de indústrias no sul, bem espalhadinho, ó. Bem espalhadinho no interior, no litoral. No Sudeste, pesado em São Paulo, Rio de Janeiro e numa parte de Minas Gerais. No Nordeste, no litoral. E olha o interior do Brasil. Cadê as concentrações industriais? Tem bem poucas indústrias, ó. Tem uma concentração um pouquinho aqui em Manaus. E é isso, ó. Umas duas aqui, umas três ali e tal. Compara aqui com essa parte. Não tem nem comparação, né? Então, e a gente sabe que indústria gera urbanização, né? Onde tem indústria chama pessoas, porque tem vaga de emprego. As pessoas migram pra lá pra trabalhar e a cidade cresce, ok? Então, dá uma olhada. Olha só. Densidade demográfica do Brasil. Densidade industrial. Coincidência? Acho que não. Justamente nas regiões onde tem a maior densidade de indústrias no Brasil, são as regiões onde tem as cidades mais populosas, certo? Olha aí, lembra de Manaus, que tem uma concentraçãozinha? Olha ali. Manaus é populosa, o resto ao redor não. Então, olha aí. A indústria realmente tem muito a ver com a população. Qual é a região mais industrializada? Sudeste. Qual é a região que tem maior população? Sudeste. Qual região tem indústria em todo o litoral e interior no sul? Onde tem população bem espalhadinha? No sul. Nordeste. Indústria no litoral. População no litoral. Então, a industrialização a partir da década de 50 foi o que deu a última cara da urbanização do Brasil, certo? Do crescimento de cidades no Brasil. Aí eu fui colocando só mais mapas assim pra gente ir comparando as informações. Dá uma olhada nesse mapa aí, aonde que estão a maior parte das capitais de estado do Brasil. Tudo no litoral, maluco, ó. Capital do Rio Grande do Sul, próximo do litoral. De Santa Catarina, no litoral. Florianópolis. Do Paraná, Curitiba, pertinho do litoral. São Paulo, pertinho do litoral. Rio de Janeiro, no litoral. Vitória, no litoral. Salvador, no litoral. Olha aí. Várias capitais aqui no litoral, ok? Porque a colonização do Brasil começou pelo litoral, as principais atividades econômicas foram no litoral. E o litoral também é importante pra escoar as produções, tanto da indústria quanto da agricultura. Então, o litoral é sempre bem povoado. Vamos ver o que mais a gente tem aqui. Olha aí. O que é isso daqui? É indústria? Ou eu tô louco? Não, não. Desculpa. Evolução da população do Brasil, de 2000 a 2007. Olha só. Evolução, crescimento. Aonde que tá crescendo mais a população? Sudeste e litoral. Aí aqui tem a Brasília, né? Que é porque é a capital do Brasil, também tem uma concentração considerável. E a gente acaba seguindo o mesmo padrão. Olha aí. Maiores cidades do Brasil, ó. Maiores cidades não, mas estados mais populosos, né? É, a população total, os maiores círculos aqui, cerca de 43 milhões de pessoas. Dá uma olhada. Olha aí. São Paulo concentrando, ó. Sudeste, litoral, interior. Olha aqui o tamanho dos círculos no interior, o tamanho dos círculos no litoral. Tem bem mais gente no litoral. Ó, principais concentrações urbanas do Brasil. Sudeste, litoral, certo? Interior, pouco povoado. Então, é isso daí, pessoal. Essa daí é a explicação histórica pra distribuição da população no Brasil. Teve o Tratado de Tordesilhas. Portugal ficou com o litoral. Construiu as primeiras vilas no litoral. Extraiu o pau-brasil do litoral. Produziu cana-de-açúcar no litoral. Únicas atividades econômicas que teve no interior, a principal, foi o ouro. E em Minas Gerais, aqui em Mato Grosso e Goiás. Mas o café foi no sudeste, a indústria foi no sudeste e no litoral. Então, a gente acaba tendo essa distribuição populacional no Brasil. Certo? Espero que eu tenha conseguido fazer esse vídeo curto. Era isso. Um abraço a todos. Qualquer dúvida, é só mandar um sinal de fumaça.